Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre vitamina D. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa dose de 10.000 UI de vitamina D por dia. Será que é uma dose excessiva ou não é uma dose excessiva? Será que é possível tomar 10.000 UI de vitamina D sem se intoxicar? Para quem não me conhece, meu nome é Claudio, sou médico, trabalho com tratamento com vitaminas. E a gente vai falar um pouco sobre vitamina D mais uma vez. A gente tem vários vídeos sobre vitamina D no nosso canal e esse também pode ser interessante. Inclusive, vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal caso vocês queiram saber mais sobre esses temas de vitaminas, suplementos, como melhorar a saúde. Você vai ser muito bem-vindo aí no nosso canal. Então, a primeira coisa é explicar para vocês o que é esse tal de UI. UI é, na verdade, unidade internacional. Essa unidade internacional é uma medida que é utilizada na farmacologia. Em geral, é utilizada para vitamina A, vitamina D, vitamina E. Para, por exemplo, o antifúngico chamado de nistatino, que geralmente é dado para a criança que está com monilíase, que é o famoso sapinho. Ou também na insulina. Então, essa unidade internacional é uma medida de equivalência para que você possa comparar algumas substâncias diferentes. E, com isso, você consiga dar a mesma dose que você queira de diferentes... Quando se analisa diferentes substâncias. No caso, a gente vê muito a vitamina A como exemplo. Vitamina A, quando você dá o retinol, é diferente do que você dá o beta-caroteno. A equivalência das duas substâncias é diferente. O beta-caroteno, que é um tipo de vitamina A dos vegetais, ela é mais fraca do que o retinol, que é um tipo de vitamina A dos animais. Então, tem aí uma diferença quando você vai fazer a dose. No caso, 10 mil unidades de vitamina D é equivalente a 250 microgramas. Ou 0,25 miligramas. Se você pegasse lá um comprimido para ver 0,25 miligramas, você achar que é muito ou é pouco? Mas, quando você olha para 10 mil unidades, dá a impressão que isso seja algo muito grande. Então, para vocês terem uma ideia dessa dimensão do que seria 10 mil unidades de vitamina D ou 250 microgramas, eu vou fazer a comparação com um grão de feijão. Um único grão de feijão, ele vai ter ali 250 miligramas, que é uma quantidade mil vezes maior do que 250 microgramas. Então, se você pegar lá um feijãozinho, um único grão de feijão, picar ele bem picado, mil pedaços iguais, com o mesmo peso, um desses pedacinhos seria a quantidade de vitamina D. Agora, você pode imaginar o quanto que teria de unidade de vitamina D do único grão de feijão. Seria uma quantidade muito grande. Hoje é muito discutido qual seria a dose ideal de vitamina D ao dia. A recomendação atual da maioria das sociedades, para adultos ou para crianças, gira em torno de 600 unidades por dia de vitamina D, que a pessoa deveria consumir. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Será que essa dose realmente é adequada? E, na minha opinião, na verdade, não. A dose de vitamina D de 600 unidades por dia, ela é baseada em estudos antigos, que consideravam apenas o efeito da vitamina D em relação à massa óssea, e não a todas as outras funções que já se sabe que a vitamina D participa no nosso organismo. Na verdade, a vitamina D nem é uma vitamina E. Ela é um hormônio, que é fundamental para o funcionamento de inúmeras funções, como o funcionamento do nosso sistema imunológico, como o transporte de açúcar do corpo também vai depender da vitamina D. Quando você tem nível maior de vitamina D, você consegue ter menos resistência à insulina. A vitamina D ajuda a controlar a inflamação, o estresse oxidativo e por aí vai. Então, a gente tem aí hoje mais de 100 funções associadas à vitamina D que já são conhecidas, e esse número vem crescido a cada dia. Então, por isso, a gente considera que essa dose de 600 unidades por dia é uma dose que é considerada defasada, que praticamente não vai mexer no nível de vitamina D da pessoa. Talvez você não saiba, mas a vitamina D pode ser produzida através da exposição da pele ao sol, e você consegue produzir ele por dia entre 10 e 20 mil unidades de vitamina D, dependendo das condições que você tiver para produzir essa vitamina D. O seu organismo pode conseguir a vitamina D através da dieta, que é a menor parte da vitamina D que você vai conseguir, ou você pode conseguir através da suplementação. E, com certeza, essa suplementação de 600 unidades de vitamina D vai fazer muito pouca diferença para mudar o nível de vitamina D do seu organismo. Eu coloquei aqui para vocês esse estudo, que ele é bem interessante, que ele fala sobre a mudança do funcionamento do sistema imunológico de acordo com a dose de vitamina D. E como que os pesquisadores fizeram isso? Um estudo que foi publicado em 2019, eles fizeram uma comparação das células de defesa de pessoas que tomavam 600 unidades por dia de vitamina D contra um outro grupo que tomava 4 mil unidades de vitamina D com um outro grupo que tomava 10 mil unidades de vitamina D. Então, esse estudo aconteceu por um acompanhamento por seis meses. E o que eles fizeram? Eles analisaram as células de defesa, os nossos glóbulos brancos, como se fosse o soldado que consegue proteger o seu organismo. E eles conseguiram ver ao longo do tempo que a vitamina D conseguia modificar a expressão de vários genes no nosso núcleo da célula de acordo com o nível. Então, uma dose, por exemplo, de 600 unidades por dia era capaz de modificar ou aumentar ou reduzir a expressão de 162 genes na nossa célula de defesa. Já nas células de defesa das pessoas que tomavam 4 mil unidades, a vitamina D acabava influenciando no funcionamento de 320 genes. E uma dose de 10 mil unidades por dia de vitamina D era capaz de alterar o funcionamento de 1.289 genes. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a célula que tem um nível maior de vitamina D ela vai ser capaz de conseguir lidar melhor com as situações que acontecem. Então, é como se fosse um policial. As 600 unidades de vitamina D é como se o policial estivesse andando aquelas bicicletinhas. Aparece um ladrão, um bandido de moto e já não consegue alcançar mais. Já com 10 mil unidades de vitamina D, a capacidade desse policial melhora muito. Então, é como se estivesse lá o policial no helicóptero. Onde tiver o bandido, ele vai achar, porque ele está ali com a visão panorâmica. Ele está vendo de cima que aquela célula vai funcionar melhor em relação às ameaças que acontecem. A gente está o tempo todo tendo que lidar com vírus, com bactérias, com fungos, com células cancerígenas. Nosso sistema imunológico precisa lidar com tudo isso. E a vitamina D, nesse sentido, é fundamental para essa função do nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. Agora que você já sabe que a vitamina D influencia de forma direta o funcionamento do nosso sistema imunológico, a gente precisa saber se essa dose de vitamina D é realmente segura ou vai ser uma dose tóxica. E para isso, eu também trouxe um outro estudo para mostrar para vocês. Então, só para adiantar, vou dizer que não. 10 mil unidades por dia para um adulto saudável não é uma dose considerada tóxica. E isso eu posso afirmar com base em uma revisão que eu vou colocar aqui para vocês. Então, é um estudo que foi bem citado na literatura. Esse estudo, que foi publicado em 2007, é um estudo muito interessante, porque esses autores fizeram uma revisão de dezenas de estudos onde foram dados doses altas de vitamina D, doses mais altas. 10 mil, 20 mil, 50 mil unidades de vitamina D. E eles procuraram estabelecer qual seria o limite superior de dose de vitamina D que poderia ser tomado com segurança, sem preocupação com uma possível intoxicação. Então, esse estudo, ele mostrou que pessoas saudáveis podem tomar vitamina D nessa dose de 10 mil unidades, sem se preocupar muito com essa questão da intoxicação. Obviamente, tem algumas pessoas que têm um risco aumentado de ter um excesso de cálcio, que é o que realmente causa toxicidade pela vitamina D. Essa sobrecarga de cálcio pode acontecer por vários motivos diferentes. Alguns pacientes com câncer, ou pacientes que estão com hipertireoidismo, que é uma hiperfunção da tireoide, produzindo hormônio de tireoide em excesso. Ou pessoas que tomam algumas medicações como lítio, anastrozol. E nesse caso, essas pessoas, elas podem ter um excesso de cálcio, inclusive sem tomar vitamina D. Então, nessas pessoas, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, o ideal é sempre a gente tentar individualizar essa dose de vitamina D com o auxílio de um profissional de saúde, obviamente. Mas, essa dose de vitamina D de 10 mil unidades, ela está longe de ser considerada tóxica. Muitas vezes, o paciente fala que está tomando 10 mil unidades de vitamina D. Muitas pessoas acham um absurdo uma dose muito alta. Mas isso não é verdade. 10 mil unidades de vitamina D pode ser considerada uma dose segura. Agora, em algumas situações, pode ser necessário doses maiores do que essa de 10 mil unidades de vitamina D por dia. Como, por exemplo, o tratamento de doenças autoimunes. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vou deixar para vocês um vídeo mostrando sobre o protocolo Coimbra, que é o tratamento com doses altas de vitamina D para doenças como esclerose múltipla, artrite reumatóide, psoríase, vitiligo, que são doenças autoimunes muito comuns. As pessoas que têm essas doenças, elas podem se beneficiar do uso da vitamina D. Depois, comente aí para a gente no vídeo se vocês já ouviram falar sobre o protocolo Coimbra ou se vocês não ouviram falar.